o sol olha que invenção sensacional essa nossa está vendo aqui ó aqueles quatro ferro eles são quatro ferro já amarrada aí ó esses quatro que está na mão olha nosso maquinário e aqui corre um ferro esse é 4.2 aqui lá de o céu 516 então como vocês fazer uma ferragem da hora rapidinho a ferragem mais resistente do Brasil vamos lá E aí e isso daqui tá mais com a indústria né Deus também ó facilidade a mala espiral mas vocês vão ver o que que vai gerar essa mala espiral E aí E aí e lembrando só pessoal que essa mostra é essa ferramenta colocou na morsa mas você pode colocar aí fazer uma mesa colocar na madeira onde você quiser que fez um rolamento velho E aí E aí E aí E aí o Deus e aí esse ferro vai cair para baixo agora exatamente vamos começar já vai para baixo lá a espiral da ferragem adeus montagem tribo cortado tempo de cortar lixa pessoal olha que legal aqui ó já vai indo para lá Deus olha que legal pessoal top demais vai ficando pronta ferragem tá os pontos vai ver você que a coluna essa aqui é tradicional 7x14 que ela tá saindo pessoal lembrando você ia gastar dinheiro aí para para poder cortar o ferro com disco você gastar muito arame cada é cada um desse aqui você ganha um do do normal ok porque nesse sistema aqui você vai economizar uma a cada dois ganham né Deus exatamente cada dois ganham então é economia de ferro economia de disco e aí tem a resistência maior ainda né Deus e ele fica com a facilidade de fazer né e a facilidade de fazer Olá já tá indo ah ah você está vendo lá acompanhando olha lá pessoal tá indo para lá quando chegar lá no fim a gente vai cortar o ferro aqui e já é aqui eu tô trabalhando sozinho você com assistente aqui ó eu não acredito e olha aí pessoal só vai indo vai perder tempo daí aquele negócio que não tem como separar os estrelos né Deus fica um estriventando dentro do outro né Olha que legal ela tá indo para lá lembra você que vai sair uma espiral fechadinho depois você vai dar pressão você pode puxar né Deus a medida que o cara quer né Deus mais perto mais largo mas resumindo vai dar o formato da trilhice H2 do centímetro em e olha aí ela tá indo vai vai descer acompanhando ferro né Deus vamos lá continuando para você ser ó E aí E se você queria fazer meio quadril também faz viu só que nós vamos direto com a coluna armada e olha pessoal aí na ferragem olha que legal ela vai embora mas quando eu fazer muita ferragem só mais difícil é você ficar desenroscando os estrivos né Deus lá começa a enroscar e começa a cair olha aí pessoal tá quase já chegando lá no final e lembrando que você pode escolher aí a e aí o espaçamento vai ficar né Deus esticando mais diminuindo ó ó trabalhando aqui com 4.2 516 e é melhor assim não é não é não é a facilidade de trabalhar Pessoal mostrando a gente aí em tempo aí real para vocês ver sem corte ok Para vocês ver como que é fácil fazer ó já direto, já fazendo direto aí nos quatro ferros que vai ser da coluna ok? então eu já venho mostrando pra vocês amarrando pessoal, olha que legal só, agora o que a gente faz? vai lá Dilso, ó, você vai soltar um ponto ali os quatro ferros que já estão selecionados que é da coluna armada aí pessoal, soltou os quatro olha o que você vai fazer agora os quatro ferros aqui dentro soltou aqui em cima, tá os quatro vamos amarrar o primeiro aqui amarrar o segundo, Dilso? segundo já vamos travar na troquês, pessoal, que daí a gente consegue esticar a mola, né? que ela ficou uma mola, né Dilso? exatamente, travou agora pra facilitar o peso pessoal, a gente vai amarrar aqui, ó olha aí pessoal, sortou os quatro amarrou dois aqui, agora a gente vai lá na outra ponta pessoal, olha lá, tá amarrado lá na ponta aí o Dilso vem aqui, ó, e a gente vai puxar lá no final da ferragem, onde a gente quer, ó olha que legal, ó a mola vindo, ó olha aí pessoal, ó olha que legal, puxa de novo, deixa eu ver ver, ó corre, ó, ok? aí a gente vai prender aqui, ó aí pessoal, ó, chegou no final você vai amarrar ele que daí praticamente, pessoal, já vai ficar amarrar no espaçamento que a gente quer mas você pode vir também, diminuindo ou aumentando agora a gente vai amarrar o outro, ó vamos amarrar o segundo ferro ok? aí você vai fazer isso aqui, ó você vai jogar o de baixo pra baixo, ó olha aí ela praticamente, pessoal, já tá pronta agora você só vai vir costurando, né? então a gente vai fazer esse detalhe agora de costurar ela, ó você pode ir costurando você vê que ela tá toda xizada, ó a cada dois desse aqui você vai ganhar um, ó porque se eu fechar aqui, ó você vai ver que ela vai mais ferro então a cada dois ferrinho a gente vai ganhar um olha que legal, pessoal muito fácil você fazer você tá vendo o Gilson aqui a gente tá apenas filmando ele que o maior cara faz sozinho, né Gilson? sozinho, olha então olha aí e vai ficar xizado, né Gilson? xizado e a cada dois ganha mais um, né? a cada dois ganha mais um estrito beleza, pessoal? muito legal e essa é a nossa ferramenta, ó feita só com rolamento, né Gilson? só com rolamento adeus solda? adeus solda depois que você ir amarrando, ó você só vira o outro lado e amarra o outro lado, ok? olha como que ela fica aí depois de encerrado, ó o espaçamento perceba aqui, ó vou mostrar do outro lado ali pra vocês verem olha o resultado dela aí, ó perfeitinho, ok? então ela fica retinha, ó vou mostrar aqui pra vocês verem, ó olha o xizado dela, ó ela fica toda xizado, ok? então gostou do vídeo? ajuda nós aí compartilha e se inscreve isso é o jeito mais fácil do mundo você fazer uma ferragemina, ok?